Olá amigos, então aqui temos aqui uma questão do nosso amigo Lionel Marques que solicitou como utilizar o cupom Oficina Barbeiro no site TecMáquinas. Muito bem, meu caro Lionel, primeiro tens que ir ao site www.tecmaquinas.com fazes o teu registro e depois lá está, pesquisares por artigos, neste caso, que pretendas da marca Parkside mas lembrando que o desconto é válido para todas as encomendas no site. Ora então, vou exemplificar aqui, vou adquirir aqui esta estação de solda, adicionar ao carrinho agora está adicionada agora é só avançar, finalizar compra como fizeste o registro, aparece aqui a tua morada, o teu endereço o meu já está editado porque eu já sou cliente da Parkside TecMáquinas continuar para o envio e vais chegar a um local onde terás que colocar o respectivo cupom o meu cupom Oficina IFAN Barbeiro aqui um bocadinho mais à frente agora é que está, código de desconto é aqui nesta zona que vais ter de colocar Oficina, tudo em minúsculas, Oficina IFAN Barbeiro para teres um desconto porreiro e depois é efetuar a finalização com o pagamento cartão de crédito ou MBOE ou multibanco é isso, fácil, fácil obrigado pela questão um outro prato mistério